Coragem pra ninguém, tu vai pegar um cara que é peizão lá na fora e tem mais disposição que muito polícia aqui e que muito nem o que é cursado aí, cara. Coragem nasce com o cara, é a dor, cara. Curso só lapida o malandro, entendeu, irmão? Vai lapidar o cara, tem mais nada. O cara vai aprender técnica, vai aprender técnica. De repente o cara aprendendo a técnica vai tirar mais do que eu, vai tirar mais do que ele, entendeu, irmão? Muito mais. É, mas na hora de botar em prática a tua técnica, eu não vou chegar, pegar um cara que é caque, vamos lá, porra, na hora de fazer uma competiçãozinha de tiro, eu vou tomar bola, irmão. É, pô. Vou tomar bola. O cara tira pra caralho. O cara tira pra caralho, mas tira muito mais do que eu. Mas entra na favela comigo lá, vamos ver quantos eu vou acertar e quantos tu vai acertar. Que se ele não voltar correndo. Eu nem falo favela, porque aí eles vão falar, não, aí você tá querendo vivenciar um cenário diferente. Então é diferente a parada. É completamente diferente. Aí o cara fala pra mim assim, porra, o maluco me mandou aqui, uma posição que o cara fez no estande lá, que pá, pá, pegou. Eu falei, irmão, no estande é fácil, irmão. Fazer essas palhaçadas aí, entendeu? Parece o Jack Chan. Parece o Jack Chan, mas na realidade não funciona desse jeito, filho. Porra, veio um cara lá da instrução pra gente lá no BOP lá, o cara foi legionário. Que, porra, Paraná Pondura, o cara ensinando a porrada de técnica lá, aí pegou o carregador, joga um, pega dois. Eu falei, como é que é? Como é que é esse bagulho aí? Joga um, pega dois? Olha o Hecton, piroca, vai te tomar no... Meu irmão, que pega um, pega o caralho, que a gente não fala nada assim e não tem tempo de falar porra nenhuma. Corre, joga a porra no carregador que eu tô sem munição, caralho! É assim que a gente faz, pô. Pô, tu quer ensinar uma coisa que tu viveu aonde, filho? Num cenário o quê? Fictício? Porra, não, nosso cenário é completamente outro, irmão. Nosso cenário é outro. Não funciona desse jeito. Não adianta que você pegar aquela instrução que o cara vive ali e tentar colocar aqui na realidade. Não vai colar, não vai funcionar, cara. Não vai, não vai. É o que tu falou, cada um dentro da sua área. Isso. Dentro da sua área, irmão. Respeitando cada um. Não, respeitar sempre, irmão. E essa parada de o cara também contar e pagar o embuste, contar uma parada que não vive, é nessa aí que ofende. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado.